Música Contra mim? Eu não tô fazendo nada disso Não tá mesmo Claro que tá Se fazendo de boa moça Boa moça, mas com sangue nas veias Ui, que medo Vai me morder, garota? Música Do meu irmão Maria Ué, e tem outro bundão no colégio? Pergunta pro seu namoradinho Ele é um bundão? Sim, claro que não Ele é um cara muito digno Bem diferente desse seu grupinho Que fica falando mal dos outros Com certeza Eu tenho minhas dúvidas Eu vou ficar do lado dele? Eu não vou discutir com você E eu não vou fingir que eu não acho nada Só pra evitar a briga, tá? O que o Jonas fez foi uma injustiça Não, não tem justiça, Alice Que injustiça o quê? O cara foi lá, se entregou Ele mentiu, Tomás Tá, e eu não posso fingir Que eu não tô sentindo Que a gente... Ah, você sente? Você tá sentindo sério mesmo? Porque é proibido, Pedro? Música Frustrada porque não tinha acontecido Tudo bem, mas você não precisa ficar nervosa Tarde demais, idiator Ficou danada e resolveu te detonar Futs Pois é Futs Ô, Pedro A gente tava aqui falando Eu não te perguntei nada Raul Eu acho que a gente ainda não terminou Nessa conversa, né? E tinha começado por acaso? Ah, olha quem fala, né, Bia Fez mó escândalo por causa da linha Mas é claro que eu fiz Ela tava se metendo com o meu namorado E quem diz que eu ainda sou seu namorado? Ah, então me diz quando é que a gente brigou, porque eu realmente não sei. Ah, então vou precisar lembrar. Não tem motivo pra ficar triste, por acaso? É, deixa eu ser feliz, eu, hein? É, ser feliz ela pode. Mas tava fazendo o que no banheiro? O que as pessoas fazem... Vitória, o que você tava fazendo no banheiro? Não é nada disso que você tá pensando, Carla. Eu não tô pensando em nada, eu sei muito bem o que você tava fazendo aí dentro. Eu não tô falando com você, garoto. Não é super agressivo, isso não combina com você. Vocês tão me acusando de uma coisa que eu não fiz. Claro que fez. Ai, Vitória, você não pode fazer isso. Escuta o que eu faço da minha vida, o que eu bem entender, tá, Carla? Viu? Você precisa de ajuda. Quem diz? Eu tô dizendo. E quem você pensa que é? Sua amiga pra começar. Já foi o tempo, né, Carla? Ô, Vitória, você tá pensando em estar falando com quem? Você que não é garota. Juju. Maria. Perdeu alguma coisa? Eu é que pergunto. Vaza? Vaza você. Eu cheguei primeiro. Comprou a sala? Tá toda produzida sem porquê. Eu tenho culpa de ter bom gosto? Só se for pra periguete. Se tivesse um concurso, Maria, com certeza você ganharia primeiro lugar. E você vai ganhar minha mão na sua cara se não der eu fora daqui? Tô pagando. Tô pagando pra ver. Tá rica. De espírito eu sempre fui. É porque de bom gosto pra se vestir, anota é menos três. Ela fez aquilo por causa de vocês. Ela fez aquilo porque ela quis. Claro que não. Não, claro que sim. Claro que sim. Por acaso a gente pegou a mão dela e forçou ela a fazer alguma coisa? Todo mundo tem problema na vida. A melhor coisa que se fazia é encarar. Fala, pessoa, que ano passado enchia a cara pra encarar os problemas. A coisa vai esquentar. Retira o que você disse do meu irmão agora. De jeito nenhum eu já falei, ele é um fraco. De jeito nenhum eu já falei, ele é um fraco.